Só um couro pra gostosa, atura ou surta, caralho Mas quem vê cara, não vê coração, mas quem vê cara Não vê coração, eu tô de short, não dá pra tu ver, meu perudo não Eu tô de short, não dá pra tu ver, meu perudo não Mas quem vê cara, não vê coração, mas quem vê cara Não vê coração, eu tô de short, não dá pra tu ver, meu perudo não Eu tô de short, não dá pra tu ver, meu perudo não Ela gosta quando puxa bem forte o cabelo dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Quando essa puta tá quase gozando, ela me pede de pensa Só com a boca, só com a boca, só com a boca, só com a boca, só com a boca Só com a boca, só com a boca, só com a boca, só com a boca Só com a boca, 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 só com a boca Você tá tão piscando e meu peru vai latejar Você tá tão piscando e meu peru se latejar Porque eles querem namorar, porque eles querem se beijar Então vamo pra metretum, vim com o vapo separar Porque eles querem se demorar Porque eles querem transar Então vamo pra metretum, vim com o vapo separar Porque eles querem se demorar Porque eles querem se demorar Então vamo pra metretum, vim com o vapo separar Ou se deca que ele briga e mulher vai Ela se deca, bolsa, ue se deca, piraca, fica tirando a viagem Qual o povo de cota que eu vou falar Só com essa menina de filha da puta, mas tu vai ser lá não vai ta com tesão Só com essa menina de filha da puta, porque só não vai bater Olha só com essa menina de filha da puta, porque você não vai te dar com tesão Só com essa menina de filha da puta, porque você não vai te dar com tesão A boca fala que não, mas tá buceta, diz que sim Vem que essa chota gostosa e dá logo colete bem Vem que essa chota gostosa e dá logo colete bem A boca fala que não, mas tá buceta, diz que sim Com a boca, falei que não, mas da bicicleta diz que sei Porque se achar, gostarzinho, tá logo, calete bem Porque se achar, gostarzinho, tá logo, calete bem Caralho, a novinha cai, ebola não vai Tava xereca tacando com força, tá com a bicicleta, ela pica no pai Vai, vai piranha, vai, ebola não cai Tava xereca tacando com força, tá com a bicicleta, ela pica no pai Vai, vai piranha, vai, ebola não cai Tava xereca tacando com força, tá com a bicicleta, ela pica no pai É o pau na xereca, xereca no pau A mistura que é normal É o pau na tcheca e tcheca no pau É o pau na tcheca e tcheca no pau A mistura tá normal É o pau na tcheca e tcheca no pau É o pau na tcheca e tcheca no pau A mistura tá normal Senhora Felipe, né? Fazer um barulho da narra Não foi que pra mim você é o mais pica danado